O projeto Apoximarte é um projeto em consciência com as forças de segurança e também com a Câmara Municipal de Amarantes. É uma forma social também de alertar a população mais sénior para os perigos, para as burros e tudo mais. Esse objetivo, o que aqui hoje passou nesta demonstração, é tentar de uma forma mais fácil chegar a essa informação junto dos mais idosos? Nem mais. É mesmo isso, é chegar de uma forma simples, junto aqui desta população que é os idosos, que sabemos que é a população-alvo das burlas, dos burlões. E, portanto, isto hoje o que se passou aqui foi de uma forma simples, de uma forma como uma peça de teatro, como uma tertúlia, de dizer às pessoas para terem cuidado, porque eles são o alvo dessas mesmas pessoas e porque estão mais isolados, estão mais sós. E também é por isso que, no seguimento do trabalho que a GNR vinha fazendo, que é da sinalização dos idosos e do acompanhamento, que nós, município de Amarante, criamos um programa que é o A Proximidade, um programa em que, além dos elementos da GNR, vão elementos aqui das equipas técnicas do município, desde psicólogos, desde elementos da ação social, desde também nutricionistas, ter com esses mesmos idosos para os acompanhar, para ver também que tipo de alimentação é que fazem, para saber se a nível, por exemplo, de apoios da ação social, se têm os apoios que devem ter. E isso também fazer com que haja uma regularidade de acompanhamento e em que eles se sentem, de facto, mais próximos, sentem-se, de facto, integrados, não se sentem sozinhos, porque, efetivamente, a solidão é um problema que nós temos aqui, pelo menos numa parte da nossa população mais idosa, que queremos combater e isso foi assim que surgiu também este programa. Em termos de Amarante, já é mais fácil, nos dias de hoje, aliás, que este próprio projeto, recentemente criado, não é verdade? Não é fácil fazer chegar essa mesma mensagem às pessoas que estão nas aldeias mais distantes da parte urbana, nomeadamente do centro de Amarante. Em consonância com as forças de segurança, essa mensagem consegue chegar agora lá com mais facilidade? Consegue chegar com mais facilidade e em segurança, porque, efetivamente, as pessoas gostam e confiam nos elementos da GNR, neste caso. E, portanto, é o veículo mais seguro que nós temos de chegar até eles, de eles também nos receberem com a confiança necessária para ouvir a mensagem. E, sim, nós, assim, em acompanhamento com a GNR, conseguimos chegar aqui a várias aldeias da margem esquerda, geralmente mais desertificadas, onde os idosos vivem mais sozinhos e, portanto, estão cerca de 100 idosos sinalizados no Conselho de Amarante. E é este um papel que nós temos que ter para que eles se sintam um bocadinho mais acompanhados, porque, efetivamente, nós devemos muito a eles, pelo trabalho que eles desempenharam, pelo aquilo que nos deram, por aquilo que fizeram pela nossa terra. E eu acho que este, ao fim e ao cabo, não estamos a dar nada, estamos apenas a retribuir um pouco daquilo que eles nos deram a nós. e nós temos que ter para que eles nos deram a nós. Obrigado.